Em 1943, em uma série de palestras, Irving Schrödinger apresentou ao mundo as suas mais recentes reflexões sobre a termodinâmica dos seres vivos. Isso é, o que são seres vivos à perspectiva de fluxo de energia, calor e trabalho? Essas palestras viraram um livro que é chamado O que é a Vida? O trabalho do Schrödinger contém duas ideias principais, dois projetos de pesquisa. E sim, Schrödinger é conhecido como o cara que coloca gatos dentro de caixas, mas ele fazia mais da vida do que apenas física quântica, ele também era um especialista da visão de cores. É sério, voltando. A primeira ideia do Schrödinger é a ideia da Ordem Através da Ordem, que basicamente afirma que a vida deve ter algum mecanismo específico para reproduzir a sua organização. Segundo o Schrödinger, seres vivos tinham algum tipo de cristal dentro de si, e esse cristal codifica a informação do que faz um ser vivo e permite que o ser vivo propague a informação usando esse cristal. E se você vê alguma semelhança entre a ideia do Schrödinger e o que hoje nós conhecemos como DNA, meus parabéns, você está prestando atenção no vídeo. Que maldita geração de vídeo por... Schrödinger basicamente previu a existência do DNA. Ele pode não ter acertado os detalhes, mas o conceito geral sim. E eu nem preciso falar que o DNA não tinha sido descoberto nessa época. A segunda ideia de Schrödinger recebe menos atenção, mas também é extremamente interessante. Tanto é que ela é o tópico do vídeo. E é o paradoxo de Schrödinger. A segunda lei da termodinâmica mostra que a tendência natural do mundo é ir da ordem para a desordem, da organização para o caos, da baixa para a alta entropia. Mas Schrödinger apontou que seres vivos são estruturas com um alto nível de organização química, e que eles se perpetuam mantendo a sua organização e criando mais organização na forma de outros seres vivos. Então seres vivos parecem, num primeiro momento, desrespeitar a segunda lei da termodinâmica. E isso parece errado. Nada na física desrespeita a segunda lei da termodinâmica. Se você colocar todos os ingredientes de um ser humano numa banheira, você não vai ver as moléculas se organizarem em um ser humano. E a razão para isso não acontecer é que é uma violação da segunda lei da termodinâmica. Mas de alguma forma foi exatamente isso que aconteceu no nosso planeta. Então parece que tem algo de errado no nosso entendimento da segunda lei. E a ideia de Schrödinger é justamente conciliar a segunda lei da termodinâmica com o fato de que seres vivos mantêm a organização. E esse projeto ficou conhecido como Ordem Através da Desordem. Resolver o problema pode ajudar a entender como a vida surgiu, como ela se mantém e qual que é a sua função energética na superfície do planeta. Ou em outras palavras, como que seres vivos organizados surgem e se perpetuam em um mundo onde tudo tende ao caos. O próprio Schrödinger já tinha uma resposta preliminar para essa pergunta. Mas para entender a resposta dele, nós precisamos entender o básico da termodinâmica. Só antes eu queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão disponíveis na minha loja, a Loss. Essa é da nova coleção, inclusive. Todas as estampas têm um significado por trás e todas são feitas com muito carinho pela gente. E vocês têm 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOSS10. E ele vale tanto para os moletons quanto para as camisetas. Então acesse usilos.com.br e escolha que parte do universo você quer vestir junto comigo. E agora, vamos voltar ao vídeo. A termodinâmica estuda energia na sua forma mais fundamental. Não importa a cara da energia ou o que está usando ela, deve ser possível usar a termodinâmica para descrever o que está acontecendo. E segundo a termodinâmica, energia só existe de duas formas diferentes. Ou como calor, ou como trabalho. Trabalho é toda energia que pode ser usada de forma prática para modificar o mundo ao nosso redor de forma útil e prática. E o calor é todo o resto. É a energia que não pode ser usada de forma precisa para gerar trabalho. Uma energia basicamente inútil. Por exemplo, o motor do seu carro usa energia química dentro da gasolina para gerar trabalho, fazendo as rodas girarem. Mas ele desperdiça uma parte dela. E isso gera calor e esquenta o motor como resultado. E esse exemplo já contém as duas primeiras leis da termodinâmica disfarçadas. A primeira lei da termodinâmica é aquela que diz que toda energia ou é trabalho ou é calor. Não existe um terceiro tipo de energia. E além disso, a energia se conserva. Você nunca perde ou ganha energia. Tudo que pode acontecer é um tipo de energia virar outro tipo. E a segunda lei da termodinâmica é a regra fundamental da transformação de energia. Todo processo que realiza trabalho gera calor de forma irreversível. Ou seja, toda vez que você usa energia de forma útil, parte dessa energia vira energia inútil. E esse processo não pode ser desfeito. Toda energia usada fica cada vez mais inútil permanentemente. Por exemplo, antes da gasolina do carro queimar, a energia química é rica em energia útil. E pode ser usada de forma prática para mudar o mundo. Depois de ser usada no motor, parte da energia continua sendo trabalho e move o carro. Mas a outra parte vira calor, que é uma energia de baixa utilidade. E existe uma quantidade física que mede o quão útil é uma porção de energia, que é a entropia. Se a energia ainda pode ser usada como trabalho, a entropia é baixa. Se pouca energia pode ser usada como trabalho, e a energia é principalmente calor, a entropia é alta. E se a energia é basicamente só calor, esse é o estado de entropia máxima, na qual toda energia já foi usada. Então uma outra forma possível para a segunda lei da termodinâmica é a seguinte. A entropia sempre aumenta. Tudo na natureza tende para o estado de mais alta entropia. E ainda existe uma outra forma de falar sobre a entropia, que conecta ela com a desordem em seres vivos. A entropia mede a ordem, que é a organização dos sistemas físicos. Por exemplo, de quantas formas o seu guarda-roupa pode estar bem organizado com todas as roupas dobradas certinho nos lugares corretos? Poucas. Existem poucas formas de organizar o seu guarda-roupa. Você precisa dobrar todas as roupas e organizar elas. Você talvez mude uma ou outra coisa de lugar, mas é isso. Um armário bem organizado é um armário de baixa entropia, porque tem poucas formas de ele ser organizado. E de quantas formas o seu guarda-roupa pode estar desorganizado? Existem muitas formas de bagunçar um armário. Basicamente qualquer configuração de roupas que não estejam dobradas a uma bagunça. E esse é o caso de alta entropia. Existem muitas formas de estar bagunçado e poucas de estar organizado. Tanto é que se você fizer alguma mudança no seu armário organizado, você provavelmente vai bagunçar ele um pouco. É mais fácil bagunçar do que organizar. Então a entropia aumenta. A desorganização aumenta. E o seu quarto fica mais bagunçado. E vocês podem usar isso como desculpa quando pedirem para vocês arrumarem o quarto. E é aqui que entra o paradoxo de Schrödinger. A vida consegue evitar o aumento de entropia e manter a organização química. E ela está fazendo isso na Terra há bilhões de anos. Para vocês entenderem o quanto isso é estranho, é como se vocês entrassem no quarto de vocês e vissem que todas as roupas se dobraram sozinhas. A resposta de Schrödinger para o paradoxo era a seguinte. De acordo com a segunda lei, o aumento de entropia só vale de forma global. Ou seja, a entropia de um sistema isolado inteiro tem que aumentar. Mas partes do sistema podem ter redução local de entropia. Ou seja, ordem pode sim surgir em pontos específicos de um sistema com várias partes. Desde que a entropia total do sistema inteiro ainda aumente. Seres vivos não são sistemas isolados. Eles têm acesso à energia vinda principalmente do Sol. A vida usa energia do Sol direta ou indiretamente para manter sua ordem e evitar a segunda lei da termodinâmica. Não existe contradição. E mais, para manter a organização interna, os seres vivos consomem e usam grandes quantidades de energia. O que no processo aumenta a entropia ao redor deles. Ou seja, olhando para o planeta como um todo, seres vivos causam um aumento da entropia global. A vida literalmente paga um preço para manter a ordem. Seres vivos não violam a segunda lei da termodinâmica e sim contribuem para ela. E eu poderia parar aqui. Isso parece uma boa resposta. Mas a resposta de Schrödinger não parou com ele. Ela provocou diversos outros cientistas a olharem para seres vivos com novos olhos. Olhos termodinâmicos. A busca por como a ordem se forma a partir da desordem. E aqui eles encontraram mais um problema. A termodinâmica não estava pronta para lidar com a biologia. A termodinâmica tradicional tinha sido construída para descrever estados de equilíbrio. Um estado de equilíbrio é um ponto no qual um sistema físico tem a mesma temperatura, potencial químico e pressão do que o seu ambiente. E para a vida, o único estado de equilíbrio é a morte. E é, se vocês acharam que esse vídeo não ia ter crise existencial, eu tenho uma notícia para vocês. O truque da vida para se manter viva é usar membranas celulares para criar uma diferença de potencial químico, diferenças de temperatura e todas as diferenças que forem necessárias para se manter vivo. E então usar essas diferenças para gerar trabalho que é usado para manter a organização do ser vivo. E manter ele separado do mundo. É justamente se separar do ambiente e romper todos os equilíbrios que permite que a vida continue viva. Para estudar a termodinâmica da vida, para entender o fluxo de energia em seres vivos e em ecossistemas, nós precisamos reescrever as leis da termodinâmica para fora do equilíbrio. E antes de entrar em detalhes, esse é um projeto de pesquisa atual que ainda está acontecendo, então as coisas podem mudar. É, nós vamos ver ciência de ponta nesse vídeo. A ideia que mais ganhou tração para construir as leis da termodinâmica fora do equilíbrio é a ideia de destruição de gradientes. Gradientes são simplesmente diferenças, variações em alguma quantidade. Por exemplo, um gradiente de cores começa em uma cor e vai variando aos poucos e termina em outra cor. Um gradiente de pressão começa com uma pressão, vai variando aos poucos e termina em outra pressão. E o mesmo vale para gradientes de temperatura, potencial químico, energia e todo o resto. Você gosta de gradientes mesmo sem saber? Porque sem gradientes de potencial químico você não existiria. Já a natureza, por outro lado, odeia gradientes. E esse é o princípio da termodinâmica fora do equilíbrio. A natureza tende a destruir qualquer gradiente que se forme. E quanto mais intenso for esse gradiente, mais complexas vão ser as formas que a natureza vai encontrar para destruir eles. Por exemplo, se você tem um leve gradiente de pressão entre o mar e uma praia, uma leve brisa agradável se forma e dissipa a diferença de pressão. Agora, se você tem uma grande diferença de pressão e temperatura, por exemplo, como na colisão de massas de ar tropicais e áticas, isso forma uma tempestade. E até mesmo um furacão. O furacão usa quantidades absurdas de energia e mistura as massas de ar girando rapidamente. E nisso ele destrói o gradiente de pressão de forma bem dramática. Brisas e furacões são causados pelas mesmas diferenças de pressão e temperatura, mas em escalas diferentes. Pequenas diferenças, pequenos gradientes, geram pequenos efeitos na natureza. E grandes diferenças podem gerar efeitos extremos. Ou seja, a natureza sempre vai voltar para o equilíbrio e eliminar as diferenças de grandezas físicas. E aqui vale notar que o estado de equilíbrio sempre é o estado de maior entropia. Simplesmente não dá para fugir disso. E a parte legal vem agora. O furacão é um sistema organizado, isolado e que se perpetua sozinho. Um furacão tem baixíssima entropia. E ele é um motor extremamente eficiente. Mas essa organização toda surge do nada na atmosfera caótica. No caminho de tentar alcançar o verdadeiro estado de mais alta entropia, a atmosfera criou algo extremamente organizado com baixa entropia. Um furacão é um exemplo de ordem surgindo da desordem. Exatamente o que Schrodinger queria explicar sobre a vida. Então um furacão faz todo o sentido termodinâmico olhando para o princípio da destruição de gradientes. Duas massas de ar com temperaturas e pressões diferentes separadas representam uma configuração organizada e de baixa entropia com alto potencial de realizar trabalho. Esse gradiente de energia precisa ser eliminado. E a natureza vai buscar uma forma de misturar as massas de ar e alcançar o equilíbrio. E justamente pelo cenário ser de baixa entropia, existe muito trabalho para ser usado misturando as massas. Então a atmosfera cria uma tempestade que mistura as massas de ar de forma bastante eficiente. A ordem num furacão não surge apesar da desordem da atmosfera. Ela surge para gerar desordem de forma rápida. O furacão não se organiza apesar da segunda guerra termodinâmica, mas exatamente por conta dela. E o mesmo talvez seja verdade para a vida. A vida é um excelente dissipador de energia, um destruidor de gradientes nato. Nós usamos o gradiente de energia gerado pela luz do Sol caindo na nossa atmosfera para criar essas bolhas de organização, vida complexa. E no processo nós transformamos a luz do Sol de baixa entropia em radiação térmica de alta entropia. Mas diferente do furacão, o Sol é muito maior do que a Terra. E o gradiente da luz solar não pode ser vencido. O gradiente de energia gerado pelo Sol não pode ser completamente destruído. Então não existem razões termodinâmicas para a vida parar de se perpetuar. Na verdade, toda essa energia no planeta torna mais provável que a vida continue e se perpetue, encontrando caminhos diferentes e cada vez mais eficientes para transformar a energia solar em calor de alta entropia. Cada vez mais a vida busca processos para tentar alcançar um equilíbrio que não pode ser alcançado de verdade. E nesse sentido, a vida não é algo, mas sim o processo. O processo que a superfície do nosso planeta encontrou para tentar entrar em equilíbrio e resistir à injeção de energia constante do Sol. Tal como um furacão é um vórtice de ar se organizando para reduzir diferenças de pressão, seres vivos são vórtices de estabilidade química tentando lidar com o gradiente de energia imposto pelo Sol. E talvez foi isso que aconteceu no nosso planeta. A vida não surgiu contrariando a segunda lei da termodinâmica, mas justamente para fazê-la acontecer. E talvez foi isso que aconteceu no nosso planeta. A vida não surgiu contrariando a segunda lei da termodinâmica, mas para fazê-la acontecer de fato. De certa forma, nós existimos para ajudar o universo a consumir toda a sua energia útil mais rápido. Como você vai usar a sua energia hoje? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto